Colocando os primeiros móveis, sofazinho, na humilda, a gente fica aqui batendo papo. Não tem uma televisão. Acabando pra caramba, mas aquilo, se fizer frio, tá lá. Não distrair, pô. Tá lá uma esquentadinha na galera. Fica comendo aquele marshmallow com falenzão, com o bolo. Pô, que delícia! É o marshmallow? O Falling? Ele gosta dessa... Caralho! Caralho, o Falling é do marshmallow? Então... Me chamam pra esse marshmallow aí, pô.